Como essa plantinha nasce no esgoto, até o amor é escroto Falando em amor, eu vou acabar com a vida do Flash E não vai ser quebrar todos os ossos dele, não Eu vou quebrar o coração daquele vermelhão Ai meu Deus, eba! Adoro acabar com os meus inimigos dessa dimensão, principalmente o Flash Eu vou acabar com o coração dele Eu vou virar o herói mais bonito dessa dimensão Vou roubar o coração da Ravena, beijá-la E o Flash vai ficar com ciúme e o coração todo partido E eu vou contar essa música que eu vou... Ai meu Deus do céu Eu vou cantar essa música aqui pra conquistar o coração dela Quer ver? Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão Vou roubar o coração dela nessa dimensão Principalmente quando ela beijar o narizão Isso é divertido demais Tchau Flash Uou, cheguei! Nossa senhora, como é legal ser o Barry Allen O homem mais rápido do mundo O Flash Todos me amam Ai ai Galera, parece que eu hoje aqui no GTA V sou o Flash mais uma vez Vocês ficaram sabendo que vai lançar o filme novo do Flash Então eu tô tentando trazer mais esse personagem que eu tanto gosto aqui pro canal Já assisti a série dele A série tá meio bosta ultimamente Mas ela foi muito boa e eu assistia muito Então é um personagem que eu gosto muito também Tipo o Homem-Aranha também Então tô trazendo mais vídeos do Flash Se vocês quiserem mais vídeos com ele aqui no canal Vai deixando o seu like, se inscreve E acompanha essa jornada até o fim Porque eu fiquei sabendo que hoje vai dar uma treta do caramba Porque o Flash vai morrer Nossa, eu não sei como que isso vai acontecer Então se vocês também estão curiosos pra saber como que essa história vai se desenrolar até o final Até essa morte dele acontecer Fica aqui comigo pra gente ver como que isso vai rolar Beleza? Então agora bora acompanhar essa treta Ai ai Legal, legal Ai, eu tô super apaixonado pela Ravena Bruxinha Ela é a menina mais bonita dos jovens titãs Eu adoro uma gótica e girl Desde que a Iris Me anodulou pra ficar com a minha versão maligna do Savitar Eu Eu fiquei na bad e não estava pegando ninguém Agora eu tenho a Ravena como minha crush E quer saber? Eu vou ligar pra ela e vou marcar um encontro Olha, eles me amam Estão jogando coisas pra mim O otário Ai, que cara burro Tô zoando ele O que? O que que tá rolando por aqui? Ah, parece que o cara já explodiu Parece que não tem ninguém ali não Toma aí, cara Tá achando que você vai ficar metendo tiro assim na frente do Flash? Eu sou super-herói, rapaz Toma Beleza Ah, tem mais aqui Ei, doidão Como foi, cara? Toma aqui Toma Toma esse soco E toma esse chute Bandido Vai até perder o carro Porque agora que você é bandido Eu vou pegar esse carro pra mim Ainda bem que ninguém tá me seguindo Ai, ai Agora eu vou lá Porque eu marquei o encontro com a Ravena E eu tenho que dar vários beijinhos nela Eu espero que ela não fique com mais ninguém além de mim Porque eu já sou Eu já fiquei com ela uma vez E eu já sou gado E eu já estou apaixonado Ai, cadê o... Oi Cadê o Flash? Oi Oi, tudo bem? Nossa, você tá tudo bem Olha como eu vou rápido Nossa, você é muito rápido Dois segundos, hein? Ah, beleza Eu comprei essa roupa aqui Ela é feita totalmente diferente Eu sou o Flash, meu amor Você é o Flash? Ué, você não é o Flash, não Eu tô esperando o Flash Porque eu tinha um encontro marcado com ele Ah, moço, eu Eu comprei uma roupa nova aqui, ó Olha esse repulado É o mesmo repulado do Flash, ó Irmão Aqui, ó A Ravena gosta do... Você não é o Flash Você não é o Mary Allen Ai, meu Deus Tá bom, amor Eu sou o Godspeed Muito mais rápido que o Flash E eu posso te hipnotizar Só correndo em volta de você Eu adoro homens rápidos, viu? É, mas eu sou devagar Ai, ai Olha só, Godspeed Eu... O quê? Você por acaso veio aqui pra quê? Eu vim aqui pra... Vou jogar o papo direto Eu vim aqui pra te beijar Amor O quê? É sério Eu sou um cara rapidão Então eu já chego já falando o assunto Jogando a mala pra fora, tá ligado? Eu quero te beijar Ai, meu Deus Deixa eu pensar Eu tenho que... Eu tenho que pensar Porque eu não posso vacilar com o Flash Porque o Flash Porque o Flash Ele... Ele é meu... Ele... Ele disse que tava apaixonado por mim Mas ele é meio gado, sabe? Eu não gosto de homem iludido Muito gado, assim Amor Eu viajei no tempo Eu viajei no tempo Eu viajei no tempo e vi que ele é um merdinho Ele não vai dar o que você quer Ah, é verdade Ele é muito... Ele é muito lento Ele não corre rápido Igual você Não Vem cá Vamos terminar o beijinho aqui, então Você me deu até a última opção de animação, o lerdo Vem cá, então Nossa, beijo bom É que você não viu Eu já dei 50 beijos de você só pela minha velocidade Eu fiz várias coisas com você Nossa senhora, que legal Adorei Adorei, gado espírito Vou embora agora Um beijo muito bem Tchau, Godspeed Espero que ninguém tenha visto isso Ih, rato chegando Ai, Ravena, bruxinha Oi, tudo bem? Eu tinha visto você ali com outro cara Se beijando com ele E eu fiquei muito chateado Quem? O quê? Eu beijando ninguém Eu beijando quem? Você é muito lerdo, Flash Você beijou o meu arco inimigo, bruxinha Claro que não Você não viu nada, Flash Ele foi muito... Desculpa Tá bom, eu beijei ele Porque você é muito gado Ai, droga Eu sou um fracassado Quer saber? Agora, mesmo eu sabendo que ele é muito mais forte do que eu E que ele pode me matar Eu vou tentar derrotá-lo Tomara que ele não pegue a espada Ai, volta aqui, Godspeed Toma, Godspeed Ah, nem vai ser tão Toma aqui, Godspeed Tomara que você não me mate com aquela espada Que é capaz de matar Flash Toma aqui Volta aqui Essa aqui, ó Canivete suíço Não é esse canivete Graças a Deus ele não sabe Ele é burro Toma, Godspeed Super velozes e furiosos É uma tela Toma Ó, preto Ó, preto não Não sei Essa aqui, ó Não, essa espada não Só uma porrada em mim Só uma burduada em mim Eu já vou morrer Não, não faça isso Opa Ainda não acertou Burro Ai, ai, ai Ha, ha Acabei com você Agora eu vou dar a corridinha da vitória Ai, droga Ele me matou Pronto Galera Que história triste, pessoal Parece que realmente o Flash Morreu Aqui no mundo do GTA V Galera Então Se vocês querem que ele volte No tempo Depois de Morto É Calma, eu acho que não dá Não, droga Não tem muito o que a gente fazer, pessoal É Mas enfim É isso Essa foi a nossa aventura do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Essa várzea total aqui A gente riu Deu muitas risadas Então se você também deu muita risada aí Vai deixando o like E tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau